Música Nesta quarta-feira o presidente do Tribunal de Justiça, Otávio Leão Prachedes, realizou uma visita técnica à comarca de São José da Laje. Durante a visita foram entregues quatro computadores novos e foi assinada ainda uma ordem de serviço para a realização de melhorias na estrutura do prédio. Deu uma visita técnica, verificando o estado em que se encontra o Soros, fazendo uma visita também ao juiz, mostrando que o presidente do tribunal também está atento a todas as atividades do poder e prestando essa assistência, esse apoio também aos juízes de primeiro grau. O juiz da comarca, José Alberto Ramos, agradeceu os novos equipamentos e disse estar muito satisfeito com a visita do presidente. É louvável, eu acho de uma atitude fenomenal essa visita e nós recebemos com muito carinho e apreço. Nós acreditamos que isso vem somar aos trabalhos que viemos realizando e a administração do presidente está de parabéns. Otávio Prachedes lembrou que pretende visitar todas as 57 unidades judiciárias do estado até o final do ano. Essa missão eu vou cumprir visitando cada comarca uma vez por semana. E a presidência vai estar presente não somente nessas visitas técnicas, mas também dando apoio ao poder judiciário local. E aí Tchau. 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 Tchau.